Porque não é por eu ser famoso, não é por eu ser rico, não é por eu ser bem-sucedido que eu preciso de Jesus ou não preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus porque eu preciso de Jesus. É só por isso, porque eu preciso dele. Porque senão Deus seria um Deus muito injusto. Por que o rico não precisa, o pobre precisa? Porque o rico não precisa, o pobre precisa, o pobre precisa, o pobre precisa, o pobre precisa.